Bom, galerinha, hoje tem um personagem que vocês pediram demais, 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 demais mesmo E, meu, ela me contou, a Sarada me contou aqui, galerinha, que ela só vai continuar aparecendo aqui nos vídeos Se esse vídeo chegar a 20 mil gosteis, galera, então, meu, tem que deixar pela volta dela Então, mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, galera Que isso também bate a nossa meta, eu vou fazer uma surpresa pra vocês, mas, mano, é a surpresa Mas, mano, tem que bater os 20 mil, galera, então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta de Naruto Que vê a série, tá ligado? E também deixa o seu like aqui no vídeo, galera, também, tipo, fora isso também Deixa o seu like porque, mano, aí o YouTube vê que você realmente curte o vídeo e ele te recomenda o vídeo, entendeu? E também se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação, galera, beleza? Então, é só isso o recado, galera, agora fiquem com o vídeo e arrebentem o botão de gostei Tamo junto, família! Ai, meu Deus, eu já acordei, ai Ai, meu Deus, eu tenho que pedir desculpa pro meu vovô, né? Ontem eu estraguei meu aniversário sem querer Ai, meu Deus do céu, por que eu fui fazer aquilo? É essa droga, é essa marca em mim Eu tenho que aprender a controlar mais isso Tá, vovô? Tô consertando o vidro Ai, quebrei sem querer Você consertando os vidros, vovô? Não, não é assim Ai, ai Pronto Ah, é assim, né? É assim, vovô, igual você me ensinou Agora tá certo Vovô, vem aqui na cara Tudo bom? Tá de bom humor hoje, senhor Saruto? Ai, hoje eu tô, eu tenho que falar um negócio pra você, vovô O quê? É, eu queria te pedir desculpa pelo que eu fiz ontem Então o senhor tá se arrependido Sim, mas você tem que entender também, vovô Que essa marca em mim não é minha culpa Sei lá, essa marca meio que toma conta de mim quando eu tô com raiva Entendo Tá, vamos fazer o seguinte Sabe o que você faz, Saruto? O quê? Você tem que pensar nos bons momentos Nos bons momentos você tem que pensar Tipo com seus pais Quando meu pai e minha mãe estavam aqui Nem isso, mas eles estão, sabe? Eu tenho tido muita falta deles dois Mas você tem o vovô Sasuke Ai, eu sei, vovô Tem alguém batendo na porta? Atende lá, vovô Alô? Meu Deus Saruto? Meu Deus, mamãe! Meu Deus do céu, é minha mãe, vovô Oi, Saruto É minha mãe, meu Deus do céu Meu Deus do céu Oi, pai Calma, Saruto, calma, Saruto Tá, 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 tá tudo bem Não, não é um clone igual o meu pai ontem, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, Rajenga! Ai! Saruto! Não é um clone, Saruto? Não é um clone Meu Deus, é minha mãe mesmo Meu Deus, eu não tô acreditando nisso Calma, calma, Saruto Eu não tô acreditando nisso Meu Deus do céu, eu tô muito feliz Meu Deus do céu Vou, 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 vou Meu Deus, meu Deus Eu não sei o que fazer Meu Deus do céu Saruto? Dá um abraço na sua mãe Dá um abraço na mãe, vai Me dá um abraço Você, vovó, você voltou Mas você não voltou pra só dar um e ir embora, não, né? Não, eu vou ficar Você vai ficar aqui agora? Meu Deus do céu Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Saruto, tá vendo? Ela só veio pra te ver Tá vendo como os seus pais gostam de você? Tá vendo? Nossa E você achando que... Nossa E ele ficou bravo, você sabia, Sarada? Ele destruiu os clones do Boruto tudo no aniversário dele Mas agora eu acho que ele tá feliz E um Saruto? Fala, vovô, você acha que... Ai, meu Deus Mas foi sem querer, mamãe Ai, tá bom Dessa vez passa Isso na minha mão não é nada Não vê, não vê, não vê, não vê O quê? Ai, meu Deus do céu Não vê, não vê Me mostra Ai, essa marca Ai, meu Deus Ai, ela viu Que marca é? Não é o que eu tô pensando, né? É, uma marca igual do papai Ah, eu falei, vovô Saruto, ó Faz o seguinte Vai lá em cima Eu e a sua mãe Vamos conversar sobre Qual sorvete a gente vai comprar pra você depois, tá? Nossa, tá bom Só eu posso mostrar um negócio pra minha mãe? Mostra, mostra Mamãe Você lembra que O irmão do papai Conseguia controlar uns corvos, né? Sim Agora, olha o genjuto Que eu aprendi Tá preparada? Tô Vai, três Dois 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 Ai, meu Deus Saruto Olha o Saruto Olha o Saruto Olha o Saruto fazendo isso Saruto Vai lá pra cima Ai, eu nem Eu ia te mostrar os meus justos novos, mamãe Mas é que eu preciso muito falar com o seu avô Ai, eu nem posso te mostrar as minhas radinhas de fogo Ai, meu Deus Por que que você foi... Ai, meu Deus Sarada, vem cá Ó Você não veio só pra ver ele Eu tenho certeza disso, né, Sarada? Tenho certeza disso Não, eu não vim pra ver ele É... O Boruto tá tudo bem com ele? Tá, ele tá fazendo uma missão agora E o Fruto do Poder Ele descobriu mais sobre ele? Fruto do Poder Aquele lugar? Eu acho que não Mas ele tá atrás disso Desesperadamente Tá, e vocês ficaram tudo bem, né? Vocês tiveram comida Tudo bem O lugar que eu mandei pra vocês lá Aquele suprimento pra vocês comer Tava tudo bem, né? Sim, sim Tava tudo bem Mas o real motivo de eu voltar Foi pra ver a Hokage Ah, finalmente! Você veio pra ser isso? Ai, eu tô muito feliz com isso Nossa senhora Você não sabe como Eu queria que você viesse pra ser Hokage O Naruto não aguenta mais Ele tá fazendo besteira Ele mandou ninjas da classe A Fazer missão da AD Fez ninjas reprovarem Com notas altíssimas E ninjas com nota baixa A passarem de ano O Naruto tá meio já louco De ser Hokage Então Você não veio só pra mim Vem e vier na ONU Você veio pra vila Só pra vir a Hokage Se você não fosse vir a Hokage Você não ia Viver eu e a Hokage Saruto Não é isso, filho Mamãe Saruto, calma Saruto Não é isso Mamãe Filho Não veio aqui Para Só pra vir a Calma Saruto Saruto, calma Para, Saruto Você não vai vir a Hokage também Saruto Só pra vir a Hokage E eu e a Homem Como fica? A gente é uma criança também Calma, Saruto A gente tem sentimento também A gente tem sentimento também Saruto Você só veio pra vir a Hokage Eu acabei de ouvir Eu acabei de ouvir Não é só por isso, Saruto Mamãe Você só veio pra vir a Hokage Eu não vou te perdoar Saruto, se calma Saruto Eu não vou te perdoar Mamãe Não Saruto Eu não vou te perdoar Mamãe Saruto Saruto, para Saruto É por isso Eu não sou sussando Sussando nele? Não Não precisa apelar pra isso É só conversar com ele Você acha que o Susano vai ser forte? Saruto Você acha que Você tá me fazendo Perder a cabeça Você já fez eu perder a cabeça Mamãe Agora você vai sofrer Igual eu tô sofrendo Saruto Para Eu vou ficar na frente Você vai ter que me derrotar Primeiro pra Bater na sarada Entendeu? Mas vovô Ela já veio pra vir a Hokage Ela nem ligou pra mim Pra Naomi Eu vou E os kits pra vocês Vocês são muito importantes Pra mim Saruto Saruto Volta aqui Eu não quero saber mais Saruto Volta aqui Saruto Não Não vou Eu vim pra vir a Hokage E eu e a Naomi Como que fica nisso? Vocês vão ficar comigo Mas Não é pra você Mas Se não fosse o seu cargo de Hokage Você nem viria pra vila Saruto Você tem que entender Que é um negócio Muito maior Do que você pensa Ah Tá Desculpa Por te atacar mamãe Porque essa marca Eu não consigo controlar ela Ela me deixa fora dos nervos Tudo bem Pra você pensar Que sua mãe Ela se importa com você Ela tá te salvando Mesmo não Estando perto de você Que nem seu pai Eles tão salvando a vila Longe daqui Mas ainda assim São seus pais E o meu pai Cadê? E eu te amo E meu papai Seu pai tá fazendo uma missão Em outra dimensão Filho Outra dimensão? Sim Ah E você não vai me contar mais O que que é? Eu não posso agora Pelo menos agora não Ai Tá bom então Tá Eu vou voltar pro meu quarto Ai meu Deus Vai descansar Vai Meu Deus do céu Eu ataquei minha mãe Essa marca Ela tá me deixando cada vez mais louco Tá Eu preciso falar com meu avô sozinho Ele deve saber o que o meu pai tá fazendo Ai Deixa eu chamar ele aqui de cima Vovô Hã? Eu sei que você sabe o que o meu pai tá fazendo em outra dimensão Eu quero que você me conte agora Ai Eu não posso te contar Você é muito criança Por favor Por favor Eu preciso saber Se não Eu sempre vou achar que meus pais não gostam de mim Que eles não estão aqui porque não gostam Ele tá Ele tá Estudando sobre a fruta do poder Saruto A fruta do poder? Sim De outra dimensão Mas o que ele tem a ver com isso? Ele tem a ver que ele também tem parte desse poder Entendeu? O seu pai também tem parte desse poder Porque ele também já Ele já comeu a fruta do poder E seu pai tá Aprendendo a controlar mais ela E também buscando sobre outras frutas do poder Que existem em outras dimensões Entendeu? E outros mundos Então é por isso que ele não pode vir pra casa? É Ainda mais que seria um perigo pra vocês Se eles atacassem ele Pois já que ele comeu a fruta do poder Ele é um alvo para muitas pessoas Muitas pessoas mesmo Ai meu Deus E será que minha mãe ficou triste que eu ataquei ela? Ela ficou triste Mas só que ela entende Porque você cresceu Sem pai e sem mãe praticamente Mas Eu Substituí seu pai praticamente Né? O saruto O seu avô também Isso é verdade Por isso que eu não ataquei a imagina Porque você ficou aí na frente Vovô Então Tá vendo? Tá vendo? Mas a gente precisa aprender a controlar essa marca Vovô Essa marca cada vez que passa Tá tomando mais conta de mim Olha isso Ela tá se ilustrando Ainda era só uma pequena marca Ela tá aparecendo velha em mim Olha isso Eu sei disso Mas só que Você tem que aguentar firme Aguenta firme Finge que você é o Hokage Entendeu? Finge que você é o mais poderoso de todos Tá A gente não vai começar o treinamento Pra controlar ela? A gente vai começar sim A gente vai começar sim Tá Tudo bem Mas eu tenho medo ainda De libertar você Entendeu? Por quê? Imagina se você Acaba ficando louco No meio do treinamento Mas eu não vou ficar louco Vovô Isso me lembra Um treinamento que eu fiz com o Boruto Há um tempinho atrás Da mesma marca? Não é da mesma marca Mas era parecida Só que Era sobre os olhos dele Ai Eu entendi Tá Eu vou descansar agora Amanhã você Juro que você vai olhar Pra controlar essa marca? Juro Você pode ir lá dormir E pensa bastante No Izuni Você brincando com ele E essas coisas, tá? Tá bom Então Boa noite Boa noite Olha as coisas que eu tô fazendo Por causa dessa marca Ai Justa hora Que aquele cara foi me dar Essa marca Aaaaa